Música Localizado em frente ao Alphaville Business Center, o HB Hotels Alphaville Secorre dispõe de apartamentos em Barueira. A propriedade oferece acesso a piscina, academia e sauna na cobertura. Todas as unidades incluem áreas de estar e de dormir, cozinha totalmente equipada, TV a cabo e ar-condicionado. Durante sua estadia, você pode almoçar e jantar no restaurante internacional Vila Madeira, no local, ou utilizar o serviço de quarta do hotel. Confira preços e outros detalhes clicando na informação que está na parte de cima do vídeo, à direita, ou logo abaixo na descrição. Deixe seu comentário sobre este estabelecimento e inscreva-se para conhecer os melhores hotéis do mundo. Música